Tem 15 processos, 48.500, 33.90, 2.013, 98. Ressarcimento à conta de consumo de combustíveis fósseis, referente ao prejuízo causado. Referente ao prejuízo causado pela Amazonas, distribuído de energia e SA, por não ter efetuado a conversão para operação com gás natural das UTS, Anamã, Anori, Capiranga, Coari, Codajás, em prazo adequado, para que fosse utilizada a capacidade do gasoduto concernente às obrigações de ship or pay e take or pay, bem como por ter operado utilizando óleo ao invés de gás natural nesse período. O diretor relator, Dr. Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Senhoras e senhores diretores, esse item nós já colocamos em pauta numa reunião da diretoria e naquela oportunidade houve uma sustentação oral e na sustentação oral basicamente foram questionados os valores que foram atribuídos para ressarcimento, principalmente com relação a atributos, com relação a taxa de fiscalização. Então, tudo isso fez com que nós retirássemos de pauta, tendo solicitado que a SFG fizesse uma nova avaliação e nessa nova avaliação pudesse constatar realmente os valores, até porque, do ponto de vista da metodologia do processo, não tinha sido questionado, mas simplesmente o que tinha sido questionado eram os valores. E aí, estamos trazendo novamente para a deliberação da diretoria, uma vez identificados os valores, nós transformamos isso em volume de óleo diesel a ser ressacido. Portanto, nós estamos trazendo novamente, só que com, do ponto de vista metodológico, se mantém, não existe nenhuma alteração substancial, mas o que nós estamos fazendo é uma transformação do que tinha inicialmente considerado valores em reais, agora em volume em litros de óleo diesel. O processo de conversão para gás natural das UTS Coari, Codajás, Anori, Anamã, Capiranga, Iranduba e Manacapuru, tem relação direta com o uso de gás natural, objeto dos seguintes contratos celebrados em 1º de junho de 2006. Primeiro, o contrato de fornecimento de gás natural, ao extremo, entre a Petrobras e a companhia de gás da Amazônia, Cigás, com interveniência, anuência da Manaus Energia, atual AMI, Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras, e Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte. E o segundo, é o contrato de venda de gás natural, o downstream, entre a Manaus Energia S.A., atual AMI, a Cigás, com interveniência e anuência da Petrobras, Eletrobras Eletronorte. Em 10 de julho de 2012, a STFG, através do Fax 149 de 2012, solicitou à Amazonas Distribuidora de Energia informações sobre a utilização de gás natural nas unidades geradoras, já citadas. Em 11 de setembro de 2012, a Amazonas Energia, através da correspondência 091-2012, informou que os municípios atendidos pelas UTEs Iranduba e Manacapuru, estavam interligados ao sistema Manaus, que passaria, em 2013, a receber energia do sistema interligado nacional, razão pela qual, até aquela data, não existia previsão de implantar a usina gás natural ou conversão das atuais unidades geradoras para consumir gás, como alternativa ao óleo diesel consumido. E para as demais térmicas, a data prevista para a chegada do duto de gás e de início de operação seria de dezembro de 2012, com exceção da UTE Coari, que seria incluída no projeto de implantação do produtor independente no interior, a partir de 2013. Em 10 de outubro de 2012, a SFG emitiu o ofício 732, tendo solicitado à AME a atualização da situação das usinas quanto à operação com gás natural, prevista inicialmente para dezembro de 2012. Em outubro de 2012, a AME, através da carta CTA-PR-143, ratificou que os municípios atendidos pelas UTEs Iranduba e Manacapuru, estavam interligados ao sistema Manaus e informou a situação das demais usinas. Em dezembro de 2012, a AME encaminhou à SFG pedido de atualização da alteração das características técnicas das usinas termoelétricas e de combustível principal, com data prevista de acordo com a tabela a seguir. Então, aí nós estamos relacionando as usinas, Codajás e Severo de 2013, com a potência 5,2 MW, a Nori, para abril de 2013, 2,8 MW, a Anamar, março de 2013, 1,69 MW, e Capiranga, abril de 2013, 1,78 MW. Em 5 de agosto de 2013, a SFG emitiu o ofício 387, solicitou esclarecimentos em relação às características técnicas e as alternativas de atendimento à localidade atendida pela UTEs Codajás 2, a Nori 2, a Anamar 2 e a Capiranga 2. Em agosto de 2013, a AME emitiu a carta 164 e informou, primeiro, as unidades geradoras a gás natural se encontram instaladas, mas não em operação. Segundo, o atendimento aos municípios vinha sendo realizado pelas usinas óleo diesel. E terceiro, as usinas a gás em questão constaram do plano, projeto de referência encaminhado originalmente à EP, que objetivava o atendimento aos sistemas isolados do interior do estado da Amazônia. No entanto, tais usinas foram retiradas por não ter se encontrado uma solução legal de repasse de seus ativos para um possível prototor independente. E para o atendimento aos regramentos da Lei nº 12.111, barra 2009, a distribuidora indicou que vislumbra a possibilidade de, até que ocorra o certame licitatório, sejam remanejadas às outorgas dos municípios e localidades que foram prelegadas ao Sistema Interlegado Nacional através do Sistema Manaus. Em junho de 2013, a SFG, através do ofício 276, solicitou informações sobre custos e volume de utilização de gás natural nas unidades geradoras das UTRs já citadas, o que foi respondido pela AME através da correspondência 123 de 2013. Após análise das informações e dados informados pela Amazonas, em suas correspondências, a SFG registrou, primeiro, uma constatação, uma não conformidade, uma determinação constante do relatório de fiscalização das referidas até esse em 2013, parte integrante do termo de notificação 229 emitido em 25 de outubro de 2013. Em 27 de novembro de 2013, a AME emitiu a carta 224, solicitou dilação, dilatação do prazo da sua manifestação, o predito foi aceito pela SFG através do FACO 126. Em reunião entre a AME e a ANEL, SFG, em dezembro de 2013, foi informado pelo agente que as UTRs, Codajás, Anamã, Capiranga, estavam operando com unidades a óleo diesel e a gás natural, mas não simultaneamente, de modo a não comprometer o fornecimento de energia às localidades, e que os testes operacionais deveriam ser finalizados no mês de janeiro próximo, e a UTR Anori no mês de fevereiro. Em 17 de dezembro de 2013, a AME emitiu a carta PRR234, se manifestou em relação ao termo de notificação. Em 27 de junho de 2014, a SFG emitiu nota técnica 44, em que conclui pela necessidade de ressarcimento de R$ 143 milhões por parte da AME referente ao período de outubro de 2011 e outubro de 2013. Em 28 de julho de 2014, o processo foi distribuído. Em 13 de fevereiro de 2015, a SFG emitiu o ofício 120, solicitou a AME atualização das informações pertinentes à conversão do combustível de óleo diesel para o combustível agro-natural em sua operação, e a partir de estas informações, a Superintendência atualizou o período de análise e, consequentemente, o valor de reembolso devido. A partir da resposta da Eletrobras, através da carta CTA-DR 042 de 2015, emitida em 11 de março de 2015, a SFG, através do memorando de 140, atualizou o valor do ressarcimento devido à CCC. Em 26 de maio de 2015, minha assessoria, através do memorando de 201, solicitou análise da Procuradoria Federal da ANEL. Em resposta, a Procuradoria Federal emitiu o parecer o PF ANEL 360. Em 8 de julho de 2015, incluiu o processo na pauta de elevação da 25ª reunião público-ordinária da diretoria. Entretanto, após sustentação oral da AME, decidiu solicitar a nova análise da SFG em relação ao cálculo do ressarcimento devido. Em 21 de setembro de 2015, a AME apresentou manifestação complementar ao termo de notificação, do 229, e em 11 de abril de 2016, a SFG, através do memorando de 118, avaliou o referido à manifestação e apresentou a recomendação de encaminhamento pela diretoria. É o relatório. A nossa sustentação oral será feita pelo Dr. Bruno Tupinambá, representante da Eletrobras Distribuidora Amazonas. Boa tarde a todos presentes e aos que estão presentes à mesa. Como o secretário falou, meu nome é Bruno Tupinambá, sou engenheiro da Eletrobras da Amazô Distribuidora e trabalho na gestão do contrato do gás natural. Nessa época é que teve a sustentação oral, quem fez a sustentação oral na época foi eu. Hoje nós vamos fazer uma defesa em duas partes. A primeira, voltando aos números, que nós chegamos em consenso junto com a SFG. E a segunda parte, o Elson vai entrar em ação, explicando um pouco sobre o atraso na conversão das usinas. Bom, na sustentação oral, o que ficou bem claro lá, o que foi debatido muito, foi na questão do ressarcimento da CCC dos 143 milhões que tinham sido calculados. Que ele era composto por uma parte de... Para o pagamento de TQP, o IPP do gás natural, que é as obrigações, em torno de 90 milhões. E a diferença do custo de geração, que se fosse gerar com combustível, gás natural e diesel. Nesse total, deram 143 milhões. Na sustentação oral que eu fiz, o número que eu apresentei, que na verdade seria o correto se fosse utilizada essa metodologia, ficaria em torno de 45 milhões. E isso se daria simplesmente só pela utilização do preço do combustível que era utilizado na época. Assim, todo o volume de gás natural que foi utilizado, todo o volume de diesel que foi utilizado nos cálculos, não houve nenhuma alteração, então nós até concordamos com os volumes, mas no valor que nós apresentamos aqui na sustentação oral, esse valor seria de 45 milhões. O processo foi retirado de pauta, então nós encaminhamos a nossa correspondente a 338, explicando melhor como foi feita essa metodologia de cálculo. pelo memorando 118 de 2006 da FESFG, que analisou a nossa carta, ela concordou, você pode ver lá no item 15, que o valor que nós apresentamos e calculamos, os valores estavam corretos. Então, na verdade, seria mesmo os 45 milhões. Mas, no entanto, no parágrafo terceiro desse mesmo memorando, como o diretor-relator, o doutor Reif falou, houve uma conversão, uma mudança de metodologia do cálculo da devolução, que, na verdade, o valor devido seria a devolução de combustível líquido, que, na verdade, deveria ser devolvido 134 milhões, em vez dos 143 milhões, e que, no cálculo feito pela FESFG, daria 45 milhões. Então, aqui vai a nossa... duas contestações de não concordarmos com esse número da mudança da metodologia de cálculo, primeiro, porque foi comprovado pela própria FESFG, como você pode ver lá no parágrafo 15 desse memorando, que os cálculos que foram elaborados e foram apresentados estavam corretos. E, naquela época, eu sustentei que a operação com combustível diesel naquela zona da localidade era mais eficiente do que operar com gás natural. Por isso, o valor devido, o valor que estão pedindo para ser exercido a CCC, diminuiu. Então, não faria muito sentido devolver o combustível que foi mais eficiente na época. Naquela época lá, da operação, ele estando operando com combustível diesel, era mais eficiente do que operar com gás natural. Isso porque, como eu demonstrei, tinha diferença de CMS, de alíquota de tributo. Então, a nossa primeira contestação é que nós não concordamos com essa metodologia de dizer que o valor que é devido é só ressarcimento de óleo e diesel. E, na verdade, se nós voltarmos lá, o cálculo foi feito em cima de obrigação de gás natural que foi paga e não consumido. E a diferença do custo de geração. E, se for aplicado a devolução do dinheiro, que seja utilizada a metodologia que já havia sido, que foi apresentada desde o início do termo de notificação, que seria a devolução do gás natural não consumido e a diferença do custo de geração. Foi o gás natural que nós fomos reembolsados, só que nós não utilizamos, mas, por nós utilizarmos outro combustível, essa diferença de custo de geração, que seria os R$ 45 milhões. E valor esse que foi ratificado pela própria SFG no Memorando 118, no parágrafo 15 desse Memorando. Agora, o Elcio vai dar prosseguimento à defesa com relação à não conversão das usinas nesse período. Obrigado. Boa tarde a todos, diretores do Canel. Além dessa nossa colocação aqui formal que o engenheiro Bruno fez sobre a forma de cálculo que foi informada no último documento que nós recebemos agora, recente, de abril, nesse Memorando 118. Mas gostaríamos de aproveitar a oportunidade e fazer aqui um último apelo sobre esse processo. O processo está muito... Todos vocês tiveram conhecimento, está completo aí. Tudo se baseou, se fundamentado no atraso da implantação dessas usinas a gárdia na Manorica, Piranha e Codajás e também Quari. Ano passado, quando houve aquela última reunião em que o processo foi tirado de pauta, o doutor Paiva, o nosso presidente, solicitou uma reunião com o doutor Reive, foi aceito, a gente agradece aquela oportunidade e a gente solicitou que a gente pudesse fazer informações, apresentar informações complementares. E assim foi feito. Logo em seguida, algumas semanas depois, nós juntamos uma grande quantidade de documentos, doutor Reive, dos demais diretores, que nós pensamos que iria esclarecer tudo aquilo que a gente escreveu no processo com relação aos atrasos da construção dessas usinas a gás. Só para relembrar aqui, tudo que foi feito, apresentado nessas informações complementares, que no relatório, no memorando que foi apresentado, foi dito que nada de novo foi colocado. A gente, eu pessoalmente contesto, porque em setembro, como eu falei, nós trabalhamos muito, juntamos muitos e muitos documentos para comprovar de forma mais minuciosa tudo aquilo que nós estávamos querendo comprovar para vocês. Com relação aos atrasos, foram fatos supervenientes, alheios à nossa vontade, fugiram ao nosso controle, que ninguém tinha gestão nenhuma sobre aqueles fatos que ocorreram desde 2011, 2012, 2013. Apenas relembrando aqui alguns, em 2012, fenômenos naturais. O Amazonas tem o maior sistema isolado do mundo, essa frase vocês escutam, acho que com muita frequência, mas é uma verdade, o maior sistema elétrico isolado do mundo. Não tem estradas, são rios, e tem tanto a enchente como as vazantes. Quando uma cidade não está lagada, ela está ilhada durante a época da vazante. muitas localidades sofrem com a vazante e com as enchentes. Vocês veem aí nos meios de comunicação, isso é normal, a imprensa nacional cobrir esses casos da região norte, específico do Amazonas, e Pará, Rondônia, tem essas situações. Mas, só para reforçar, tudo o que aconteceu, o que a gente colocou de forma detalhada nessas informações complementares, apresentadas em setembro, foi a maior cheia da história do Amazonas, do Rio Amazônico, ocorrido em 2012, quando a cidade de Anamã ficou dentro da água. Ninguém podia, desculpa, ninguém podia trabalhar, tivemos que parar a obra lá, porque não tinha condições de trabalhar. No ano seguinte, mais um efeito da natureza, teve uma das maiores vazantes em que Capiranga ficou ilhada. para comprovar tudo isso, nós juntamos nas nossas informações apresentadas em setembro passado, os atestados de calamidade pública, que cada município teve que emitir para poder comprovar toda a necessidade que estava passando. Todos esses documentos estão juntados lá nas nossas informações complementares. Também, ainda em 2012, são fatos poucos assim, já no tempo, mas são relevantes. A gente entende que a gente gostaria que vocês fossem sensíveis a isso. Uma greve da Receita em 2012, vocês devem lembrar também, que demorou de junho a dezembro de 2012, seis meses, acho que foi o recorde de tempo de greve da Receita Federal. O Amazonas é uma área de isenção fiscal, zona franca, vocês sabem. As empreiteiras ficaram paradas com seus equipamentos quatro a cinco meses sem poder desembarassar esses equipamentos que eram destinados para as usinas a gás. Tudo isso também foi comprovado, está documentado na nossa defesa. No caso, isso falando das usinas de Anamã, Nori, Caperangue e Codajás. No caso específico de Iquari, queria destacar aqui, que foi, é isso que nós defendemos nessa linha, foi a nossa linha de defesa, que o Iquari foi um caso à parte, ela não foi construída, o planejamento da época, decidiu fazer um PIA, um protetor independente em Iquari, porque é uma cidade muito maior do que as outras e assim foi decidido na época. Em 2011, nós apresentamos esse projeto de referência na EPE, 2011, com a expectativa de que, foi nossa primeira experiência de solicitação de projeto de referência na EPE, de PIA. A gente tinha a expectativa de que no primeiro semestre de 2012 fosse aprovado e logo em seguida seria feito o leilão pela ANEL e em 2013 a usina estaria funcionando, se tudo desse certo. Infelizmente, a coisa não transcorreu assim, por vários motivos também está tudo explicado, todo esse histórico de trâmite na EPE está devidamente detalhado nas nossas informações complementares, demorou 2012, 2013, 2014, 2015. Somente agora vai ser realizado mês que vem o leilão do PIA de Iquari. Então, é uma... Isso aqui comprova que a gente não tinha gestão sobre a implantação da usina de Iquari porque nós estávamos seguindo o rito normal de um processo que foi solicitado junto aos órgãos competentes que foi a EPE e a ANEL. Senhores, a gente solicita a sensibilidade de vocês se, no entendimento de vocês, o que foi colocado pelo Bruno com relação ao cálculo não puder ser considerado. Além desse cálculo aí, eu pediria se vocês entenderem que não pode ser feito a questão das usinas de Anamã, Nori, Capirã e Codajás, mas aqui um pedido específico sobre Iquari que seja excluído expurgado desse cálculo porque nós não tivemos quando nós apresentamos o projeto na EPE nós entendemos que nós não passamos a ter mais controle sobre esse processo formal que ele estava seguindo o rito normal e esse é o nosso pedido, esse é o nosso último apelo aqui para você. Muito obrigado. Procuradoria analisou as alegações e justificativas apresentadas pela distribuidora sob o atraso na conclusão do processo de conversão para gás natural das mencionadas usinas termoelétricas. Primeiramente, a Procuradoria ressaltou que desde 2006 já havia expressa obrigação contratual para que a distribuidora providenciasse a conversão no prazo de 360 dias a partir da efetiva disponibilização do gás natural. A distribuidora alega que o atraso na conversão teria ocorrido em razão de embargos causados pelo órgão ambiental estadual e por uma seca ocorrida no estado do Amazonas que teria comprometido o transporte dos equipamentos bem como por uma demora da ANEL em autorizar a operação dos empreendimentos. Todavia, não há nos autos elementos que comprovem o nexo de causalidade entre tais eventos e o atraso, não tendo a distribuidora demonstrado a extensão ou de que forma tais eventos comprometeram a conversão para gás natural das usinas termoelétricas. Ao contrário, o que ficou demonstrado nos autos é que a distribuidora que demorou para iniciar as tratativas com a ANEL para realizar os testes operacionais das usinas termoelétricas já utilizando o gás natural. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 360 de 2015 opinando pela juridicidade da recomendação da SFG no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias para o ressarcimento da CCC por conta do atraso na conversão para o gás natural das usinas termoelétricas em razão da natureza pública dos recursos da conta. Nós tivemos na sustentação oral duas questões que foram levantadas a primeira com relação a metodologia de cálculo e os valores obtidos isso foi um dos motivos que nós tiramos de pauta da reunião anterior até porque entendemos que aqueles valores que nós tínhamos considerado levavam em conta a questão de tributos e também taxas de fiscalização portanto isso não deveria ser objeto de consideração no valor a ser definido e o outro aspecto é com relação a excludente responsabilidade devido ao atraso dos empreendimentos também levantado na segunda etapa da sustentação oral nós pretendemos ao longo do voto rebater essas duas questões que foram levantadas trata-se da análise da constatação do relatório de fiscalização referente às UTEs Ariamã Anori Capiranga Coari e Codajás de 2013 é o termo notificação 229 do SFG que indica prejuízos à conta de consumo de combustíveis fósseis CCC pelo atraso na implantação da conversão para operação com gás natural das UTEs Anamã Anori Capiranga Coari e Codajás após o início do pagamento das obrigações de TIP OPEI ou TAKE OPEI do gasoduto Urucu Manaus A SFG indicou em seu relatório de fiscalização que existe dois tipos de prejuízos a serem mensurados O primeiro é o dispêndio de TIP OPEI e TAKE OPEI pagos e não utilizados Segundo a diferença entre o montante pago pela CCC para as usinas gerarem com óleo e o quanto teria sido pago para operar com gás natural tendo em vista que o gás natural já estava disponível esse dispêndio de TIP OPEI é referente ao gasoduto que foi construído especificamente para escoamento do gás natural dos poços de Urucu do estado do Amazonas para as usinas do sistema Manaus Há que se ressaltar que uma vez efetuado o pagamento e não sendo utilizado o gasoduto isso vira um custo afundado e recuperável pois o pagamento é efetuado para que seja feita a amortização do gasoduto não gerando qualquer abatimento posterior de valores cobrados em caso de não utilização do mesmo O segundo prejuízo pode ser traduzido como a diferença entre o que deveria ser pago caso o suprimento tivesse ocorrido com o gás natural e o valor que efetivamente foi pago com a geração a óleo A CCC pagou pela geração a óleo mas deveria ter pago pela geração a gás natural Em sua manifestação a AME ponderou que as quantidades de gás natural pagas e não consumidas devido ao compromisso que o PAY poderão ser recuperadas até o quinto ano após a apuração realizada sem nenhum custo adicional Entretanto a CFG decidiu não considerar a possibilidade de um futuro estoque devido à imprecisão e previsão dos montantes A superintendência sugeriu que caso a AME comprove que o estoque foi consumido ela seja ressacida no mesmo montante A demais informou que a Eletrobras gestora da CDE poderá acompanhar a utilização do gás natural Na constatação e não conformidade apontadas do citado relatório a fiscalização confirmou procedimentos realizados pela AME que causaram duas formas distintas de gastos realizados a maior custeado pelo CCC totalizando 143 milhões Isso valores calculados até outubro de 2013 Primeiro foi por não ter efetuado a conversão para a operação a gás natural das UTIs Anaman Anori Capiranga Coari e Codajás em prazo adequado para que fosse utilizada a capacidade do gasoduto concernente as obrigações de Chipopei e Tecopei e esse valor estimado em 90 milhões E o segundo por ter operado utilizando óleo ao invés de gás natural é estimado em basicamente aproximadamente 53 milhões Em seu recurso a AME questionou a metodologia adotada pela CFG em relação ao cálculo do valor apurado a recorrente alegou que o valor do consumo de combustível reembolsado pelo CC do que se refere ao consumo específico regulado deveria ser revisado pela fiscalização A SFG esclareceu que o valor calculado é estimado de forma conservadora e clara procurando sempre traduzir o resultado mais próximo da real situação encontrada uma vez que não é possível a obtenção de valores reais das variáveis que definem o prejuízo causado aos consumidores brasileiros em seguida a AME dividiu a sua manifestação em dois pontos primeiro tratou da não construção da UTR de Coari em segundo buscou justificar o atraso dos cronogramas das obras da UTR Escoda Jás Anamã Anori e Capiranga em relação ao Tecoari a AME decidiu não converter para operação em gás natural pois contrataria por licitação produtor independente para produzir energia a gás natural entretanto a AME alega que teve seu planejamento severamente comprometido com a edição da vida provisória 466 de 2009 e posteriormente convertida na lei 12.111 a recorrente apresentou um histórico com vista a comprovar que atendeu de forma irrestrita a legislação vigente e que estaria aguardando a EP e a ANEL definirem a licitação para que seja possível a implantação da UTR Coari movida a gás natural segundo a empresa não poderia a SFG em hipótese alguma imputar a ela qualquer ônus referente a não implantação da referida UTR por fim pontuou que qualquer investimento não seria prudente pelos seguintes motivos primeiro deles a conversão para gás natural das máquinas existentes é inviável visto que estão com vida útil esgotada e não permitem a conversão segundo o crescimento da cidade suprida em curto prazo inviabilizaria o funcionamento da usina considerando que a legislação vigente não permite a sua expansão por meio de geração própria terceiro a aquisição de máquinas para substituição somente das existentes seriam um investimento imprudente visto que a usina em curto prazo de tempo não seria capaz de suprir a necessidade do mercado e finalmente a quarta alternativa é o único caminho legal a ser seguido foi o envio dos projetos a EPE que até o momento estão sendo analisados a SFG indicou que a AME somente tomou providência para tentar sanar a não conformidade em novembro de 2011 quando da entrega do projeto de referência sendo que havia um comando na portaria do Ministério nos 60 600 em junho de 2010 e no seu parágrafo século do artigo 4 para que a EPE percepcionalmente tratasse de casos específicos e urgente segundo a fiscalização as questões advindas da necessidade de conversão para gás natural das referidas do teste tem relação direta com a celebração do contrato de compra e venda de gás natural o AC o de 1902 barra 2006 do tipo Open Book ou seja sem prévia estipulação de preço a ser pago pelo fornecimento de gás em 1º de junho de 2006 desde o princípio foi realizado um planejamento no qual era previsto que para viabilizar a construção de um gasoduto de 661 quilômetros interligando Urucu a Manaus era necessário que houvesse o consumo de gás tanto nas grandes usinas situadas em Manaus quanto nas localidades pelas quais passaria o referido gasoduto a SFG indicou que havia primeiro um contrato que fundamentava a conversão das usinas segundo uma obrigação da conversão para a redução do despenho da conta de consumo de combustíveis e terceiro um planejamento elaborado pela própria Eletrobras Amazonas de energia que previa que previa a operação desses conjuntos de usinas constando de um plano setorial que visava garantir o suprimento de energia com qualidade e eficiência das localidades isoladas da região do norte do país assim assim os gastos para exploração transporte e entrega de gás natural foram realizados e o combustível foi disponibilizado anos após a idealização do projeto e mesmo prevendo a entrada em operação das usinas nos planos elaborados em 2011 em 2012 e em 2013 a empresa frustrou o planejamento setorial o gás adulto passou 3 anos sendo construído mas as usinas termoelétricas não foram convertida tempestivamente em relação a UTE Coari a AME alega que evitou investimento imprudente e que foi prejudicada com a edição da MP466 em julho de 2009 entretanto a TESG apontou que as ações da descuidora posterior a essa decisão da não conversão da Coari reafirmam a não conformidade identificada é dever do agente em prol da moça da tarifária e está previsto em vários topos do ordenamento jurídico setorial tratar de forma urgente e clara a solução do problema as ações dos agentes nos permitem concluir dos fatos analisados que houve por parte deste descaso da situação vivenciada além do mais os argumentos do agente não tem como prosperar do ponto de vista do planejamento como já exposto a AME a muitos sabia desde 2006 que seria necessária a conversão de gasos reatorais das suas UTEs e tinha conhecimento que suas técnicas estavam obsoletas e que não permitiria a conversão além da potência necessária para atendimento ao seu mercado consumidor observa-se que com a disponibilidade de gás em outubro de 2010 o prazo para início de contagem do chip OPEI e TECOPEI iniciou-se em dezembro de 2011 aproximadamente cinco anos após a assinatura do contrato de gás o OC em 1902 e com o advento da MP466 em julho de 2009 vejamos que entre 2009 e 2011 aproximadamente dois anos não identificamos tratativas e ações pertinentes de planejamento para que não se onerasse a CCC com proposta de solução concreta apenas em novembro de 2011 com a entrega do projeto de referência a EP do ponto de vista de eficiência a gás sendo pago e não usado visto que a geração em questão já estaria utilizando gás natural se tivesse seguido seu planejamento de acordo com os contratos assinados e previstos na pior das hipóteses os contratos deveriam ter sido revistos entre os agentes envolvidos minimizando os prejuízos do OCCC passarei agora a análise da manifestação com relação do teste Cadajás Anamã Anori e Capiranga em sua manifestação o agente deixa claro que assinou para execução da convenção da CES os seguintes contratos então está relacionado aos contratos o número a data o objeto e o valor respectivo em primeiro momento a ANM tenta justificar o atraso do cronograma das obras conforme se segue em 4 de março de 2011 as obras foram embargadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas em que pese a ANM ter realizado todas as gestões possíveis e necessárias junto àqueles órgãos ambientais visando a suspensão do embargo adicionalmente há de se ressaltar que o processo de execução das citadas obras foi também diretamente afetado pela seca que assolou o Estado do Amazonas em razão do comprometimento de forma significativa da navegabilidade dos rios única forma de transporte de equipamentos materiais e insumos necessários para a conclusão das obras a ANM informa que as obras foram embargadas em março de 2011 mas tais obras tiveram seus contratos de execução assinados em 27 e 28 de outubro de 2010 aproximadamente 4 anos após a assinatura do contrato do gás consequentemente a referida modificação em sua planta deveria ter sido finalizada em data anterior ao 1º de dezembro de 2011 assim demonstrou a SFG que a justificativa de embargo não poderia prosperar considerando os tempos envolvidos com a contratação das obras e com o contrato de gás além do que não há em sua manifestação os motivos do refeito de embargo com relação ao andamento das obras o agente alegou características climáticas como motivo de atraso segundo a SFG tais características fazem parte do risco de negócios da ANM em sua área de atuação além disso a ANM possui pleno conhecimento das condições climáticas e de logísticas o que possibilita a empresa ser mais assertiva em suas escolhas alegar seca em um prazo de implantação tão longo é inadmissível segundo a ANM outra razão para o atraso na conversão da UTEG foi a negativa da SCG através do ofício 401-2013 em relação ao pedido de autorização da operação das usinas impossibilitando o consumo de gás natural entretanto a SFG ponderou que tal situação ocorreu pois a ANM na conversão para gás requeriu também como aumento de potência para a usina que estava vedado por meio da MP 466 convertida na lei 12-111 no qual restou impedido qualquer aumento de potência autorizações e ou barra registro de novas usinas sem licitação somente em dezembro de 2012 a ANM através da carta 162 solicitou da SCG a autorização para testar a operação com gás natural das UTEG Codajais Anori Anamã e Capiranga pois segundo a empresa as usinas estavam prontas observa-se que passaram mais de um ano do prazo para a conclusão e a utilização do gás assim para a UTEG os gastos para exploração transporte e entrega do gás natural foram realizados e o combustível foi disponibilizado ano após a idealização do projeto e mesmo prevendo a entrada da operação da usina do plano atual de operação do sistema isolado elaborado em 2011 2012 2013 a empresa frustrou o planejamento setorial ao analisar as ações tomadas pela ANM a SCFG concluiu que essas não foram efetivas e que não ficou caracterizado qualquer excludente responsabilidade que justificasse os atrasos observados pelo exposto e considerando a legislação a respeito do encargo setorial da conta de consumo de combustíveis a fiscalização apurou indício de prejuízo à CCC caracterizado pela má gestão da execução do seu planejamento elétrico em prol da modificação tarifária pela ANM e dessa forma é necessário que o prejuízo à CCC seja ressacido pela amadora distribuidora de energia diante das conclusões a SFG a ANM correspondência 338 apresentou manifestação adicional por meio do qual abordou esse seguinte sistema não construção da UT Guaria a gás natural justificativa para atraso do cronograma do obtido na Escola da Jax Anamã Nauri e Capiranga 2 inobservância da nova rampa de consumo de gás natural e 4 valores prejuízos causados pelo NEO a referida manifestação foi analisada por meio de memorando 118 da SFG conforme passa a apresentar e em relação a edição 1 e 2 a SFG indicou que não foram apresentados fatos novos que justificassem o seu reposicionamento quanto ao item 3 a superintendência esclareceu que a inobservância da rampa de consumo de gás natural não interferiu na estimativa dos valores a serem ressacidos isso porque a análise foi efetuada com base no prejuízo à conta CCC pelo uso do óleo combustível e não em relação ao consumo de gás natural no âmbito desse processo importa avaliar a quantidade de óleo combustível que foi consumida indevidamente pelas utéias Coari, Coadajás, Anori, Anamã, Capiranga dado que elas deveriam estar consumindo gás natural desde o início da operação do gasoduto ou seja o óleo diesel é o elemento que não deveria ser mais consumido se as usinas tivessem sido convertidas conforme o planejamento esperado pelo agente já em relação ao item 4 a AME informou que não tem óbice quanto a quantidade utilizada nos cálculos entretanto indicou que quando a ANEL passa a valorar essa quantidade de gás natural aplica indevidamente os preços de venda de gás natural vigente em cada mês e assim considera nesse preço tributos que não são devidos quanto a cobrança de take o pay ou xvopay como é o caso do ICMS e da taxa de fiscalização da agência reguladora da Amazônia ação ademais os preços de gás natural utilizados estão diferentes dos preços praticados em cada localidade estudada pois o gás natural fornecido às usinas da AME possui benefícios da zona franca de Manaus a SFG verificou que havia coerência do pedido da AME com relação aos preços praticados pela cada localidade estudada a aplicação de ICMS e taxa da agência reguladora estadual os quais não haviam sido considerados pela fiscalização quando o cálculo dos valores de ressarcimento assim a superdície propôs que a decisão no âmbito desse processo que trata da apuração dos valores utilizados de gás natural de geração de energia do sistema hormonal seja a devolução de 56.659.792 litros de óleo diesel valor apurado para o período de dezembro de 2011 até fevereiro de 2015 o refeio do montante de óleo diesel deverá ser atualizado até a data da decisão do processo organizado então essa foi a grande questão quando na primeira sustentação oral da reunião anterior que foi levantado pelo representante da AME e aí nós entendemos que realmente tendo em vista que era preciso não considerar ou desconsiderar os valores referentes aos CMS tributos e a taxa de fiscalização e de certa forma isso poderia contaminar o valor final mas um fato concreto é que é possível se mensurar identificar o valor em litros ou a quantidade de litros a ser apurado portanto a SFG optou no qual eu concordo em mudar a metodologia e aí sim ninguém tem dúvida do valor de litro a ser ressassido quanto a forma de reposição proponho que o mesmo encaminhamento dado ao ressassimento dos valores correspondentes aos combustíveis consumidos acima dos limites aprovados pela ANEL ou extraviado no estoque das concessionárias isso nós fizemos no processo 48500-004046-2012-35 qual seja a devolução do valor devido deve ser efetuado com recebíveis da Amazônia distribuidora de energia na sistemática de reembolso de combustível pela conta CCC os pagamentos ou recebimentos dos valores correspondentes aos combustíveis devem ser feitos em montantes iguais a 10% do valor médio a ser reembolsado mensal da beneficiária nos últimos 12 meses em que houve reembolso ou em montantes iguais distribuídos ao longo de 36 parcelas o que resultou pelo mais curto o que nós estamos querendo dizer com isso é o seguinte é pegar a média dos últimos 12 meses e a partir daí se aplicar um ressarcimento equivalente a 10% evidentemente esse 10% caberia no máximo até 36 meses ou se por acaso 10% foi suficiente limita-se a 36 meses e aí seria o percentual referente a limitação de 36 parcelas a ser considerado ademais a SFG através de memória de 140 recomendou com que concordo que seja determinada eletrobrás a suspensão do reembolso de combustível até a devida conversão da UTE a única que ainda opera óleo diesel para operação com gás natural ou seja que seja inibido o reembolso desde a decisão deste processo até a definitiva conversão para gás natural a procuradoria federal junto ao anel através do parecer 0360 analisou a conduta e a fundamentação utilizada pela SFG na instrução do processo e nós já tivemos o pronunciamento do procurador dentro do exposto do que consta no processo 48.500 3390 barra 2003 dígito 98 voto por determinar eletrobrás que sejam tomadas as providências necessárias para que os valores correspondentes aos combustíveis no montante 56.659.792 litros sejam compensados crédito ou débito com eventuais recebíveis da Amazônia Energia que os pagamentos dos valores correspondentes aos combustíveis sejam feitos em montantes iguais a 10% do valor médio de reembolso mensal da beneficiária nos últimos 12 meses em que houve reembolso ou se o período de reembolso seja calculado receder 36 meses de montantes iguais distribuídos ao longo dessas 36 parcelas e que a eletrobrás utilize de seus cálculos como referência de preço de combustível o preço médio atualizado respectivo combustível constando o levantamento de preço e de margem de comercialização de combustível no sítio da ANP e por último a suspensão do reembolso de combustível a ANP referente ao consumo da UTE até a devida conversão da usina para operação com gás natural é o voto em discussão eu tenho alguns comentários Reive primeiro é importante entender essa simplificação na metodologia de reembolso proposta pela SFG eu até me retirei da mesa um pouco para tirar uma dúvida ali com o Cantarino aqui há uma conta que envolve um pagamento já realizado de take-or-pay chip-or-pay de gás então esse montante estava sendo ressarcido além desse montante estava sendo ressarcido um consumo de óleo diesel indevido porque a usina deveria ter sido convertida a óleo e conforme estabelece o próprio a gás conforme estabelece o próprio decreto 7.246 em caso de troca de combustível você utiliza aquele que for mais barato já estava previsto essa hipótese lá na regulamentação da lei então o que ocorreu é que nós estávamos ressarciando o custo em duplicidade e tem que ser devolvido agora evidentemente não pode também não ressarci o custo legítimo que era o do gás então o que era feito na proposta original era somar o take-or-pay mais o óleo achar um montante e subtrair qual teria sido o custo do gás se efetivamente tivesse sido usado e aí a Amazonas Energy apresenta uma memória de cálculo com rampa de óleo com diferença de tributo que dava um detalhamento maior para a abordagem a SFG então acho que de maneira acertada propõe anular esses dois eventos óleo rampa e óleo take-or-pay ship-or-pay e olhar o que foi o indevido o indevido é o óleo diesel então fica mais fácil porque a gente consegue medir o volume e consegue precificar também por localidade que já tem a metodologia adequada então acompanhando o entendimento do seu voto eu só sugeriria que no dispositivo isso ficasse mais claro como está no texto do voto então por exemplo no item 1 a gente fala em providências necessárias para que os valores correspondem são os combustíveis isso pode dar um entendimento de que é gás e óleo é correspondente ao consumo de óleo diesel no montante de 56 milhões de litros que aí fica bem claro só trocar essa palavra e também no caso da Utecuari também não é suspensão do reembolso de combustível a gente continua reembolsando o gás que é o TKP que não é usado não é usado por responsabilidade da AMEN mas aqui é a suspensão do reembolso do óleo diesel então é só por uma questão de clareza para depois a gente não ter aqui que está analisando isso me parece que também aqui no item 2 eu falei do 1 e do 4 me parece que no item 2 os pagamentos 3 utilize o referência do preço de óleo diesel a preço médio atualizado respectivo combustível só para onde a gente sabe que é diesel escrever diesel para não ter dúvida é a única sugestão em relação ao comentário na segunda sustentação oral de que a medida provisória 466 causou o problema de coari eu estava no ministério negociando essa medida provisória foi mais de um ano de negociação com a AME com a Eletrobras com a Petrobras a mudança foi antecipada perfeitamente e foi uma decisão de não contratar a PI diretamente e esperar a emissão da medida provisória para fazer então mediante o leilão uma decisão estratégica tanto da empresa quanto do governo agora transferir isso uma vez não realizada a expectativa para o consumidor é que é inadmissível ainda mais considerando todo o prazo a medida provisória 2009 a gente está discutindo em 2016 o leilão era para ocorrer agora o projeto foi aprovado agora e esse projeto teve várias interações entre a empresa e a Eletrobras inclusive a última reunião nossa aqui de deliberação relacionada ao leilão de sistemas isolados o projeto de Coari estava dimensionado para uma capacidade de gás incompatível com o CityGate desse tempo todo então é inadmissível transferir essa conta para o consumidor ok nós vamos incorporar aqui no dispositivo as sugestões do diretor Tiago e no item 2 eu acho que veja se eu entendi que essa questão da forma de reembolso que está dizendo que o pagamento dos valores correspondentes ao combustível sejam feitos em montantes iguais a 10% do valor médio do reembolso mensal beneficiário nos últimos 12 meses quer dizer você olha os últimos 12 meses e o que corresponde a 10% desse reembolso será a parcela a ser compensada e coteja isso com diluir isso em 36 meses em parcelas iguais o que levar ao vamos dizer assim se esses 10% nos últimos 12 meses levar um valor um tempo superior a 36 meses prevalece a segunda alternativa é isso exatamente isso nós estamos considerando que 10% com o valor estimado ele seria suficiente a média dos 10% nos últimos 12 meses ele seria suficiente para ser ressarcido até 36 meses mas caso não seja suficiente então é evidente que vai ser maior do que 10% desde que caiba nos 36 meses porque aí é um detalhe mas é um detalhe relevante porque senão vai ter mais uma dor na hora de implantar porque você tem duas formas de fazer dizer mexer nos 10% dizer é no máximo em 36 meses se levar ou 10% ou 11% ou 12% mas que caiba em 36 meses é uma forma de fazer porque do jeito que está aqui não leva a isso você não entendeu do jeito que está aqui leva a dizer que é 10% dos últimos 12 meses mas se isso levar um prazo mais do que 12 meses aí eu vou colocar 36 meses em parcelas iguais sensivelmente o que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte primeiro nós entendemos que seria razoável do ponto de vista de impacto econômico financeiro se limitar a valores próximos de 10% então o que nós estamos querendo dizer se o abatimento desses 10% o ressarcimento desses 10% couber nos 36 meses então seria no máximo até 36 meses caso esse valor seja insuficiente seria limitado aos 36 meses que poderá ser 15% poderá ser 12% isso aí essa seria de tal sorte que o valor máximo de parcela seria os 36 meses então você está dizendo no máximo em 36 meses a razão de 10% desse valor médio quer dizer no 10% ou percentual que for quer dizer é 10% não podendo ultrapassar 36 meses exatamente pode portanto ser 10% pode ser 11% pode ser 12% pode ser 15% exatamente mas é a razão 10% dessa média limitada a 36 meses é isso exatamente tem que dar uma adequada na forma talvez é porque aqui é só porque isso é o operacional alguém vai ter que fazer o cálculo eletrobras então mas eu acho que está claro a redação aqui talvez possa até merecer algum ajuste mas a ideia é prazo máximo de 36 meses a razão de 10% do valor médio do reembolso mensal do benefício nos últimos 12 meses quer dizer agora se esse limite de 36 meses calculando os 10% ele superar não prevalece os 36 meses e mexe no percentual pra ele ser o suficiente pra o reembolso ocorrer nos 36 meses e por que isso? porque nós poderíamos ter colocado simplesmente que o reembolso deverá se dar em 36 meses mas nós entendemos que quando você faz a média esse valor de média na nossa expectativa é que o prazo será menor do que 36 meses entendeu? eu poderia ter dito logo não, é só 36 meses e está resolvido 36 é só uma trava né? ok então em votação eu voto com o relator também eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e pro campo que a diretoria decidiu por determinar a eletrobrás que sejam tomadas as providências necessárias para que os valores correspondentes ao óleo dizem recatando a sugestão do doutor Tiago no volume e no montante de 56.659.792 litros sejam compensados créditos ou débitos com eventuais recebíveis da Amazonas Energia também determinar que há os pagamentos dos valores correspondentes aos combustíveis sejam feitos em montantes iguais a 10% do valor médio do reembolso mensal da beneficiária nos últimos 12 meses em que houve reembolso ou se o período de reembolso assim calculado excederá ao prazo de 36 meses prevalece em 36 meses e será no montante de iguais distribuído ao longo desse período 36 meses que a eletrobrás utiliza nos seus cálculos como referência de preço de combustível o preço médio atualizado do respectivo combustível constante do levantamento de preço de margem de comercialização do combustível do sítio da Agência Nacional de Petróleo e que a suspensão do reembolso do óleo diesel a AME referente ao consumo da UTE até a devida conversão da usina para operação com gás natural próximo item do sítio